A luz de Cristo ilumina a terra inteira, Aleluia, Aleluia. A luz de Cristo ilumina a terra inteira, Aleluia, Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, Cantai ao Senhor a terra inteira, Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome. A luz de Cristo ilumina a terra inteira, Aleluia, Aleluia. Anunciai dia a dia a sua salvação, Publicai entre as nações a sua glória, Em todos os povos as suas maravilhas, A luz de Cristo ilumina a terra inteira, Aleluia, Aleluia. Senhor, que sois o Criador da luz, E em Jesus Cristo nos deste a graça de vencer as trevas do pecado. Dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor, E por interação da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, Fazei que preservaremos na fé, Até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Foi o Senhor quem fez os céus, Diante dele a honra e a majestade, No seu templo o poder e o esplendor. A luz de Cristo ilumina a terra inteira, Aleluia, Aleluia. Nesta oração confiamos a Nossa Senhora de modo especial As intenções que são enviadas a este santuário. Primeiro mistério. A agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. The Agony of Jesus in the Garden. La oración de Jesús en el huerto. No Evangelho de São Mateus. Jesus disse aos apóstolos, A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, Caiu com a face por terra, Orando e dizendo, Meu Pai, se é possível, Afaste-se de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, Mas como tu queres. Deus Todo-Poderoso, Que em Jesus nos revelaste o sentido profundo De uma dor vivida em união contigo. Concede-nos, por interação de Maria, Vivermos com confiança e liberdade Os momentos dolorosos da nossa vida. Pai nosso que esteis nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim a terra como no céu. Por nós, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis que ir em tentação, Mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Jogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Jogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Jogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Jogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Jogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Jogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Jogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Jogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Jogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Jogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória à Pátria e Filho e Espírito e Santo. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Porta do Céu, Templo e Sacrário do Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nomis peccatoribus. Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nomis peccatoribus. Segundo misterio, a flagelación de Jesus. The Scourging of Jesus. La flagelación de Jesus. Então Pilato tomou a Jesus e o mandou a azotar, e os soldados trenzaron uma corona de espinas, se la pusieron em la cabeça e le echaron por encima un manto color púrpura. E, acercándose a ele, le decían, salve rei de los judíos, e le daban bofetadas. Deus fiel, que entregaste nas mãos da humanidade pecadora o teu Filho Jesus Cristo, concede-nos o don da fidelidade à sua entrega e a valentia para denunciarmos as injustiças deste mundo. Rezamos esta dezena com os nossos irmãos língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hága-se tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pó nosso, cada día nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes que ir em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, grabe-nos, que Deus agora é o maior da nossa morte. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, grabe-nos, que Deus agora é o maior da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, grabe-nos, que Deus agora é o maior da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, grabe-nos, que Deus agora é o maior da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, grabe-nos, que Deus agora é o maior da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, grabe-nos, que Deus agora é o maior da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, grabe-nos, que Deus agora é o maior da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, grabe-nos, que Deus agora é o maior da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, grabe-nos, que Deus agora é o maior da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora é o maior da nossa morte. Amém. Glória à Patria et Filho, et Spiritus Sanctus, Seguro que era o princípio, e nunca e sempre, e de um século ao século do rumo. Amém. Ó Maria, concebida sem mecado, fogai por nós, perdoai-nos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Vem as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisam. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Senhor dos Anjos, Medianeira de Deus e dos Homens, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis pecatoribus. No terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos, the crowning with thorns, la coronación de espinas. Os soldados do Governador conduziram Jesus para o portório e reuniram toda a coorte à volta dele. Despiram-no e envolveram-no com um mano escarlato. Descendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e uma cana na mão direita. Dobrando o joelho diante dele, escarneciam-no, dizendo, Salve, Rei dos judeus! Deus de infinita bondade, que pelo teu Filho vieste trazer a paz ao mundo, concede-nos, por interação de Maria, a graça de sermos em todo o mundo construtores de paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que pelo teu Filho vieste trazer a paz ao mundo construtores de paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que pelo teu Filho vieste trazer a paz ao mundo construtores de paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que pelo teu Filho vieste trazer a paz ao mundo construtores de paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que pelo teu Filho vieste trazer a paz ao mundo construtores de paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que pelo teu Filho vieste trazer a paz ao mundo construtores de paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória à Patria, et Filho, et Espírito e Santo. Amém. Si pude a ti, princípio e nunca e de sempre, e de in secula a seculum. Amém. Ó Maria concebida sem becado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, advogada dos pobres, misericórdia dos pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nome dos pecadores. No quarto mistério, contemplamos Jesus com a cruz às costas, a caminho do Calvário. The carrying of the cross. Jesus com a cruz à costas, a caminho do Calvário. Deus de bondade infinita, Tu que na paixão do Teu Filho lhe deste força para carregar a cruz, concede-nos carregarmos também as nossas com fidelidade e aliviarmos a cruz dos que estão ao nosso lado. Casamos esta dezena com os nossos irmãos de língua francesa. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Por nós, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que, em tentação, nos levarei-nos do mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai pour nous, pecadores. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai pour nous, pecadores. Agora, na hora de notre mort, te amo. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai pour nous, pecadores. Agora, na hora de notre mort, te amo. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai pour nous, pecadores. Agora, na hora de notre mort, te amo. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai pour nous, pecadores. Agora, na hora de notre mort, te amo. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai pour nous, pecadores. Agora, na hora de notre mort, te amo. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai pour nous, pecadores. Agora, na hora de notre mort, te amo. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai pour nous, pecadores. Agora, na hora de notre mort, te amo. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai pour nous, pecadores. Agora, na hora de notre mort, te amo. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai pour nous, pecadores. Agora, na hora de notre mort, te amo. Glorie à Pâtre et Filho, et Spiritus et Sanctus. Siputerat de principio et nunc et sempre, et in saeculat saeculorum. Amém. Oh, Maria concebida sem pecado. Oh, meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Oh, meu Jesus, perdoai-nos. Oh, meu Jesus, perdoai-nos. Oh, meu Jesus, perdoai-nos. Oh, meu Jesus, perdoai-nos. Alegria do céu e da terra. Santa Maria, Mãe de Deus Ora pro nomis pecatoribus No quinto mistério contemplamos a crucifixão e morte de Jesus The crucifixion of Jesus La crucifixion e morte de Jesus Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Było już około godziny szóstej I mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem, Ojcze, w Twoje ręce powieszam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Ojciec, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Santa Maria, do Nosso Cari, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. I não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do malu. Amen. Zdrowaś, Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoz żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Męne, Deus, alej por nós, Piotr, agora na hora do nossa morte. Amen. Zdrowaś, Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoz żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Męne, Deus, alej por nós, Piotr, agora na hora do nossa morte. Amen. Zdrowaś, Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoz żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Męne, Deus, alej por nós, Piotr, agora na hora do nossa morte. Amen. Zdrowaś, Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoz żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Męne, Deus, alej por nós, Piotr, agora na hora do nossa morte. Amen. Zdrowaś, Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoz żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Męne, Deus, alej por nós, Piotr, agora na hora do nossa morte. Amen. Zdrowaś, Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoz żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Męne, Deus, alej por nós, Piotr, agora na hora do nossa morte. Amen. Zdrowaś, Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoz żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Męne, Deus, alej por nós, Piotr, agora na hora do nossa morte. Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoz żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Męne, Deus, alej por nós, Piotr, agora na hora do nossa morte. Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoz żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Męne, Deus, alej por nós, Piotr, agora na hora do nossa morte. Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoz żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Męne, Deus, alej por nós, Piotr, agora na hora do nossa morte. Amen. Glória, Patry, et Filio, et Spiritu i Santo. Sicultera, in principio, et lunga, et sempre, et in saecula, saeculorum. Amen. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Unica esperança, iškada sveišti do reino da gloria. Santa Maria, Mãe de Deus, ora prolobis pekatoribus. Iniciamos agora a procissão. Como estamos em grande número, vamos ficar parados, acompanhando apenas a procissão que se fará com a Cruz Luminosa, os ministros e a imagem de Nossa Senhora. Ficamos no nosso lugar, acompanhando a procissão com o nosso olhar. Amém. 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 Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Ave Maria, cercada de vós, nossa mãe bendita e mãe de Jesus. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Amém, amém Maria. Amém, amém, amém Maria. Amém, amém. Amém, amém Maria. Amém, amém. Amém, amém Maria. With war and decepcence, The awards were sitting In countless of thousands Were mourned and weeping Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria C'est la Vierge Mère Qui pour nous sauver Des saints sur la terre Et vien nous parler Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Com nos ses palavras Mande-nos nos rezar A Virgen Maria Para nos salvar Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave. Ave, 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 ave Amém. 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 Rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Oremos por la conversión de los pecadores. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum. Amém. Reclamemos a Virgem Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor celeste. Amém. 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 E a paz ao mundo o Senhor dará. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. To save all poor souls who had wondrous trade, With sweet words of comfort, She asked us to pray. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Oremos por la paz en el mundo. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Oremos por nobis peccatoribus do chão. A paz ao tema da Mãe de Jesus. Um prazer shoulders, Oremos por nobis. Por nobis peccatoribus, Ouro de Deus, o teu amor. O céu está alto, o teu amor. Movens peccatoribus, o teu amor. O teu amor. Pelo amor, o teu amor. O teu amor. Amém. 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 Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for Pope Francis. Oremos por el Papa Francisco. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Maria é a nossa Mãe do Céu. Com ela estamos seguros de que nada nos pode atingir. Com o seu manto materno, protege-nos e defende-nos. Iluminados pela sua graça, podemos seguir a nossa vida, sabendo que este Filho que ela trouxe é o nosso Salvador. Olhai, ó Virgem do Céu, o mundo que pede luz, bendita seja hoje, Senhora, Salve Regina, salve Regina, Salve Regina, Salve-se, salve-se, salve-se. Salve-se, salve-se. Terminamos esta nossa oração comunitária. Voltados para a imagem de Nossa Senhora, cantamos o seu hino. Salve-se, salve-se, salve-se. 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 Salve-se. Salve-se, salve-se. 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 Amém. 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 Amém.